O índice geral de preços caiu 0,64% em setembro após uma alta de 0,66% em agosto, informou nesta quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas. Essa é a primeira deflação desde fevereiro de 2020 e a menor taxa mensal desde agosto de 2019. Com o resultado, a inflação do aluguel passou a acumular alta de 16% no ano e de 24,86% em 12 meses.